Viva a modernidade, só não conte a verdade O que os olhos não veem, o coração vai te revelar Viva a modernidade, só não conte a verdade O que os olhos não veem, o coração vai te revelar Solução, soluça, cumpra a ilusão Se uma paixão chegar, derrubando a casinha Tem pra trás ninguém, vamos voltar atrás Nunca mais terças-feiras, contar carneirinhos Viva a modernidade, só não conte a verdade O que os olhos não veem, o coração vai te revelar Viva a modernidade, só não conte a verdade Se não, que os olhos não veem, o coração Vai malandro demais Viva a modernidade, só não conte a verdade O que os olhos não veem, o coração vai te revelar Viva a modernidade, só não conte a verdade O que os olhos não veem, o coração vai te revelar Viva a modernidade, só não veem, o coração vai te revelar Viva a modernidade, só não veem, o coração vai te revelar